Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Roberto Vieira. Obrigada pela presença, Roberto. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre óleos essenciais. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e considerado uma das principais reservas de biodiversidade do planeta. Dentre as espécies encontradas no bioma, estão as aromáticas, que são utilizadas para a obtenção de óleos essenciais e extratos. Vamos saber agora o potencial de aplicação dessas substâncias. Então, Roberto, vamos começar explicando o que são os óleos essenciais. Bom, Juliana, os óleos essenciais são uma classe de compostos químicos, né? São produtos de planta que são extraídos característicamente por hidrodestilação, arraste a vapor ou prensagem, né? Muitas vezes podem se confundir os óleos essenciais com os óleos comuns de grãos que se usa normalmente na culinária, mas não são. Eles são substâncias bem particulares e que as plantas produzem como forma de defesa e que a gente usa em benefício do ser humano. E necessariamente esses óleos são extraídos de plantas aromáticas, é isso? Sim, são extraídos de plantas aromáticas. É muito comum, se as pessoas olharem uma folhinha de hortelã ou de manjericão, com muito cuidado, com uma lupa, elas vão ver glândulas onde ficam encontrados esses óleos, né? Ficam armazenados. E com o processo de hidrodestilação ou de arraste a vapor, eles são extraídos puros, né? E aí, então, eles podem ter diversos usos. Esse processo de extração é feito em laboratório? É, em geral, se faz em laboratório para pesquisa, mas também se faz em campo, quando os produtores têm áreas grandes, né? Existem dornas, que são contêineres grandes, onde se coloca toda essa massa de planta e o vapor passa por essas plantas arrastando o óleo essencial e depois ele é condensado e é depois armazenado, né? Tem que ser armazenado em condições adequadas para poder ser utilizado. E aí, sim, ele é comercializado. Existem várias partes de plantas que produzem óleos essenciais, não só as folhas, né? Você tem óleos essenciais também em raízes, em caules de plantas e também em frutos, como é o caso dos cítricos, né? Todo mundo já espremeu um limão. Aquelas glândulazinhas que ficam na laranja, na tangerina, são óleos essenciais que estão armazenados naqueles tecidos. E todos os biomas brasileiros, eles são ricos, né? Nesse tipo de espécie de plantas, de onde podem ser extraídos esses óleos? É, o Brasil tem uma diversidade incrível, né? De plantas e uma riqueza muito grande. Todos os nossos biomas têm plantas que são tipicamente usadas, já usadas pelas populações. Um exemplo muito clássico é a erva baleeira, que hoje já se tornou um medicamento. E é uma planta nativa da Mata Atlântica e que produz um óleo essencial que tem ação anti-inflamatória. Então, foi desenvolvido um produto à base dessa planta. E nós temos aí um exemplo bem clássico, né? De um produto da biodiversidade se tornando um produto no mercado. Quais são os usos, então, né? Dos óleos essenciais, os diversos usos? Então, os óleos essenciais, eles são uma classe de compostos que podem ser aplicados em várias áreas, né? Tipicamente e originariamente, eles são muito utilizados na perfumaria, em cosmético e também como condimentos, né? A maior parte desses condimentos que nós usamos, orégano, alecrim, hortelã, todos eles contêm óleos essenciais. Hoje também se faz bastante uso de alguns óleos essenciais, como eu citei o caso da erva baleeira, né? É usado na saúde e mais recentemente tem-se observado que tem um efeito bastante promissor na área como defensivo de planta, né? Então, eles podem ser usados na agricultura e também na veterinária. Nessa área de saúde, então, como é que esses óleos, eles são utilizados? Olha, existem várias formas de serem usados, né? Se pode usar desde a planta seca e natura para algum tipo de tratamento, como a gente tem, por exemplo, a camomila, o boldo. São chás que são benéficos, né? E que podem ser usados e contêm óleos essenciais. Ou pode ser feito da forma de uma extração do óleo para se formular alguma pomada, algum tipo de medicamento mais elaborado, né? Ou algum fitoterápico, por exemplo. Mas é diferente das plantas medicinais ou é a mesma? Eles também são medicinais, né? Assim, esse conceito, ele é bem amplo, né? Então, os óleos essenciais, quando usados na saúde, são plantas medicinais, né? A hortelã, por exemplo, é um exemplo muito clássico, né? Porque ela é usada, sendo usada como um fitoterápico, né? Na saúde, ela pode ser usada na culinária como um tempero. E a indústria também usa o mentol das mentas, né? Para a indústria farmacêutica. Na agricultura, você citou a questão dos defensivos, né? Como mais a agricultura vem explorando o uso desses óleos? Então, tem havido uma procura muito, assim, interessante por parte de produtos naturais, né? Porque os óleos essenciais, eles são um complexo de substâncias químicas. E que podem ser interessantes em alguns casos específicos para o controle de algumas pragas. A gente tem aí alguns exemplos, por exemplo, de algumas plantas nativas que evidenciam o controle de algumas pragas. Que podem ser, por exemplo, casos de nematóides. Então, alguns estudos estão sendo feitos para você poder ter isso, gerar um produto para que possa ser comercializado. Isso é recente? É, isso já é recente, né? Porque, por exemplo, na indústria dos óleos essenciais, quando se faz a extração, tem um subproduto que a gente chama de hidrolato. Que é a água residual da extração que sobra em volumes muito grandes. Essa água residual, ela tem moléculas nessa, né? Na sua composição, ainda que ficam remanescentes e que podem ser pulverizadas, né? Para, principalmente como repelente de insetos e de fungos também. Roberto, então esse trabalho, né? De prospecção, né? E avaliação de bioativos já faz parte das atividades da Embrapa, é isso? Sim, a Embrapa já faz esse tipo de trabalho há algum tempo, temos vários colegas atuando nessa direção, né? Buscando moléculas que possam ser usadas, moléculas a partir de plantas que possam ser usadas, controle de pragas e doenças. Há necessidade que se faça uma rede para integrar um pouco mais a busca de plantas, né? Com a parte toda laboratorial e os ensaios que precisam ser feitos para testar e validar essa atividade. Mas aí tem um grande potencial na agricultura. A Embrapa possui um banco de espécies coletadas e identificadas para esses fins? Então, existe um banco de germoplasma, né? No Brasil, de várias coleções de plantas medicinais e aromáticas que tem esse potencial, né? Tem alguns colegas trabalhando no Acre, em Manaus, em Belém, em várias unidades da empresa e que podem permitir que essas espécies sejam melhor estudadas. Mas a gente ainda precisa avançar muito, porque em geral, a grande parte dessas espécies são nativas. A gente ainda não conhece muito a forma de propagação, como é que a gente vai fazer o manejo disso para produção em escala, né? Na escala laboratorial, é mais fácil de se fazer. Mas quando você quer chegar ao mercado, você tem que ter aí uma projeção de escala. A duração desse trabalho, né? De prospecção, de edificação, indo a campo, no laboratório, até chegar ao mercado, é um tempo longo? É um tempo longo, viu? Na área da indústria farmacêutica, se estima 10 a 15 anos. Na área da agricultura, eu vejo que esse processo pode ser um pouco mais curto, mas no mínimo 5 anos. Agora, a Embrapa tem um grande diferencial, porque nós temos todos os testes e os ensaios biológicos dentro da nossa competência técnica, né? Nós não dependemos de uma indústria farmacêutica para fazer isso. Então, existe aí um grande potencial de a gente avaliar e fazer uma grande prospecção e triagem daquilo que pode ser efetivo para a agricultura brasileira. Roberto, a Embrapa, ela possui parcerias com empresas ou então com o setor público mesmo, né? Outras entidades do setor público nesse sentido, né? De identificar e caracterizar essas plantas nativas? Olha, existem algumas iniciativas, né? Na área de óleos essenciais, de plantas aromáticas e medicinais, nós estamos estabelecendo uma parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, né? Onde já se faz, já existe um programa de fitoterapia e onde se chega lá no posto de saúde, né? Alguns medicamentos já formulados a partir de materiais genéticos oriundos da Embrapa, né? E existem várias outras unidades com parcerias com diferentes instituições. Buscando, agora recentemente, teve a procura de uma empresa buscando fazer uma parceria para prospectar plantas que possam ter algum potencial para algumas pragas específicas. Não é uma coisa trivial de se fazer, não é uma coisa simples, mas tem um grande potencial, porque nós temos um número de espécies muito grande a ser testadas. E qual a importância dos óleos essenciais, então? Então, como eu havia falado, ela tem uma importância muito grande, porque tanto chega na mesa do consumidor, né? Com produtos diferenciados, agora, por exemplo, com a questão da gastronomia, né? Em voga e tal. Então, você tem produtos com qualidades e aromas diferenciados. Tem um potencial muito grande na área de saúde, com o desenvolvimento de alguns fitoterápicos, tanto para a indústria farmacêutica, quanto para a saúde pública, né? No formato que eles chamam de farmácias vivas. Tem agora um potencial grande também de prospecção de produtos para a área agrícola, em especial a área veterinária também, eu não falei, mas os higienizantes, né? Para limpar estábulo, limpar pocilga, coisas desse tipo. Então, tem um... E além, claro, da área clássica, que é a área de perfumaria e cosmético. E, recentemente, tem havido uma procura muito grande dos aromaterapêutas, né? A aromaterapia é uma prática, chamada prática integrativa de saúde, que tem sido muito evidenciada e tem crescido bastante. E tem uma demanda muito grande, porque consome pequenos frascos de óleo essencial e é uma demanda grande para o nosso produtor. Tá certo, Roberto. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok, obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O seu tema de hoje é óleos essenciais. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Roberto Vieira. Roberto, será realizado na próxima semana, aqui em Brasília, o décimo simpósio brasileiro de óleos essenciais, né? Qual o objetivo desse evento? Então, o objetivo do evento desse porte, que já está na sua décima edição, é aproximar os pesquisadores, os estudantes e profissionais de diversas áreas, as empresas, os produtores, toda a cadeia produtiva que atua nesse segmento dentro desse evento. Essa é basicamente a função. E, claro, você conhecer as novidades, o que está sendo feito mais recente na área de inovação, na área da pesquisa e poder criar redes de parcerias. Quais os principais temas que serão tratados? Então, esse simpósio, nós conseguimos colocar esses temas de uso do óleo essencial na saúde, uso do óleo essencial na agricultura, na alimentação e também na área de cosmética e perfumaria. São diversos temas, a gente está trazendo especialistas para cada um desses temas, promovendo mesas redondas para debater cada um dessas cadeias produtivas dos óleos essenciais. Qualquer pessoa pode participar? Pode sim, as inscrições estão abertas, as pessoas podem acessar o nosso site e fazer a sua inscrição. Nós vamos ter, no dia anterior ao evento, minicursos, minicursos temáticos. Um vai ser só sobre o aspecto de agrotecnologia, de plantas aromáticas e produção de óleos essenciais. Um da parte mais analítica, processo de extração, análise química, cromatografia. E teremos um outro na área mais de ação farmacológica desses óleos, a parte mais clínica e o uso da aromaterapia. Vão ter oficinas práticas ou é só mais a parte teórica? São basicamente teórica, né? Porque o tempo é relativamente curto e o espaço também não é adequado para isso. Então, se a pessoa quiser saber mais informações, o site, qual que ela... É, sboe.net.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações e toda a programação já está disponível para as pessoas acessarem. Você falou na questão da cadeia produtiva, né? Como é que, então, hoje estão essas cadeias produtivas relacionadas ao óleo essencial? Então, tem algumas que estão mais organizadas do que outras, né? Quando a gente vai para o lado da perfumaria, já existem algumas cadeias produtivas bem estabelecidas, né? O Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de óleos essenciais de cítricos. Porque nós já temos também toda a citricultura brasileira estruturada. Eucalipto também. Outras estão iniciando ainda, né? A partir de demandas muito específicas. Porque se não houver a demanda também no fim da ponta, né? Não se desenvolve com essa cadeia produtiva. Agora, recentemente, essa busca por uma terapia, né? Com óleos essenciais, que é chamada aromaterapia, tem demandado muito de vários produtores para entregar óleos essenciais de qualidade, né? Para que sejam usados na clínica. Então, existem diferentes níveis de desenvolvimento. E as pesquisas, elas estão acompanhando também, né? Essa demanda? As pesquisas, nós temos um... Olha, nós vamos ter participantes de mais de 20 estados do Brasil, né? Uma grande parte do público, Alves, são pesquisadores, professores, apresentando seus trabalhos, né? Científicos, seus alunos. Então, assim, existe um corpo técnico, uma tradição de pesquisa nessa área bastante grande, né? Mas não basta só a pesquisa. Nós temos que chegar lá no fim da linha, no produto final. Então, por isso que é muito importante a gente estar trazendo os produtores e também as empresas que estão nos apoiando, uma boa parte delas, né? Que são quem compra esses insumos, né? Então, a gente espera que com isso contribua para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Agora, em relação aos produtores, existe uma demanda também crescente por parte dos produtores, um interesse em estar produzindo esse tipo de planta? Existe. Olha, toda hora vem gente perguntar como é que eu produzo isso, como é que eu produzo aquilo. Uma das limitações é, primeiro, produzir óleo essencial não é uma tarefa tão simples, né? Porque você tem um produto que sofre efeito do ambiente, tem que saber manejar cuidadosamente para você ter o melhor rendimento. Exige um investimento, né? Em estrutura para fazer a extração desses óleos. E também o mercado, porque nem todas as espécies que são potenciais hoje, né? Nativas, já são passíveis de cultivo. Então, e não tem mercado estabelecido. Então, muitos dos produtores já produzem uma série de espécies, mas ainda plantas exóticas, né? Como melaleuca, os capins citronela, eucalipto, coisas desse tipo. Mas já existem iniciativas, por exemplo, a pimenta rosa é uma planta típica nossa e hoje tem tido um mercado muito interessante não só como especiaria, né? Para o consumo in natura, mas também para o óleo que é derivado daquilo que sobra, né? Daquilo que não vai para o mercado in natura e se faz o óleo essencial. Então, tem uma série de possibilidades aí. Mas precisa se desenvolver a parte agro-tecnológica para poder viabilizar essa produção. Então, hoje, qual seria o principal gargalo, né? Nessa área de óleos essenciais. Olha, eu diria que um dos gargalos é você aprofundar mais a forma de produção dessas espécies nativas que nós temos, né? Para que a gente evite o extrativismo. Nós temos exemplos clássicos no Brasil com duas espécies que foram muito produtoras de óleo essencial no passado, que é o pau rosa na Amazônia e o sassafrais na região da Mata Atlântica, que praticamente foram dizimadas porque não se investiu em formas de produção, de cultivo dessas espécies. Então, o extrativismo praticamente eliminou essas plantas e hoje elas são preservadas por lei. O outro gargalo é lá na outra ponta, né? Na demanda de produtos que têm um conhecimento já bem estabelecido, né? Seja na área de saúde, na área da agricultura e que demandem matéria-prima para que possa ser produzida. A parte analítica é uma parte que já temos bastante expertise no país, no mundo inteiro, quer dizer, todos os processos de análise química e tal já são bem conhecidas para você qualificar o óleo, né? Então, acho que eu vejo essas duas gargalos, essas duas extremidades aí. Agora, Roberto, falando em pesquisa, né? Existe também um simpósio internacional que é realizado, que é muito tradicional. E como é que está o Brasil, então, né? Em relação aos outros países, no que diz respeito a essa questão de, nessa área de pesquisa? Olha, existe um simpósio internacional, né? De óleos essenciais, que normalmente é feito na Europa, mas em 2017 foi feito no Rio de Janeiro, até pela Embrapa, nosso colega Humberto Biso, programou isso. Vários pesquisadores participam desses eventos, a gente tem participado com frequência, mas nós ainda somos muito, em comparação com a Europa, a Índia, a China, outros países, né? Que tem uma atuação muito forte nessa área, nós ainda, comparando a nossa biodiversidade, nós ainda estamos muito aquém daquilo que a gente poderia ter, sabe? Considerando todo o potencial que a gente tem. Mas eu vejo que existe hoje uma demanda crescente de diversos desses segmentos, né? Na agricultura, por produtos novos, que possam controlar pragas ou, pelo menos, amenizar alguns efeitos. Na área da saúde, também, com a aromaterapia, os fitoterápicos. Então, assim, existem várias demandas na própria parte da culinária, né? Trazendo produtos diferenciados. Eu acho que isso aí pode alavancar a nossa participação no mercado internacional. E hoje, praticamente, é dominado por Índia, China e alguns países europeus. E essa demanda também, ela vem crescendo internamente ou também, além dessa demanda externa que tem? Olha, existe, sim, uma crescente demanda no Brasil, né? Nós temos algumas empresas que trabalham com insumos de produtos naturais, mas, em grande parte, ainda são produtos de óleos vegetais. Tem algumas coisas com óleos essenciais, mas eu acho que ainda poderia crescer mais, né? A nanotecnologia é um assunto também que vai ser abordado nos simpólios, né? Como é que ela tem sido utilizada nessa área? Olha, na nanotecnologia, nós vamos ter uma apresentação de um colega nosso, Luciano Paulino, que é um especialista no assunto, que vai trazer as diferentes possibilidades de uso e com o uso da nanotecnologia como uma ferramenta muito importante, porque os óleos essenciais são voláteis, né? Então, para você viabilizar o uso deles, você precisa de algumas ferramentas para que eles possam ser liberados e não se percam para o ambiente, por exemplo, no caso da agricultura, né? Então, exige que a gente faça formulações do óleo para que ele possa ser usado como um cosmético. Enfim, tem uma gama de possibilidades aí que ele vai poder falar melhor sobre isso, né? Mas que é também um gargalo, porque você não pode pulverizar um óleo essencial, um hidrolato, porque rapidamente ele vai embora. Então, você precisa de formulações para poder viabilizar isso. É, Roberto, a gente falou muito do potencial das plantas aromáticas, a gente conhece muito esse potencial nessa área de cosméticos, né? Mas, como você disse, está crescendo também, principalmente na área da alimentação e também na agricultura. Então, qual o papel da Embrapa tratando-se dessa questão agropecuária? Olha, eu acho que o primeiro passo seria estabelecer uma rede focada nesse tema, ampliar os seus bancos genéticos e o conhecimento da flora que existe já, porque a gente fez uma experiência de um projeto custeado pela Embrapa de quase seis anos prospectando a flora do Cerrado. Encontramos coisas muito interessantes, muito valiosas, mas para aí. Então, nós precisamos ampliar as nossas parcerias com a iniciativa privada, né? E a Embrapa também é muito demandada para que a gente viabilize soluções tecnológicas, né? Para que as pessoas possam produzir essas espécies com segurança, com qualidade. Porque, como eu falei, os óleos essenciais são um produto muito sensível. A época de colheita é muito importante, porque você pode variar tanto o teor quanto a composição do óleo essencial. Tem plantas, por exemplo, Juliana, que você, se você colher de manhã, ela tem uma composição. Após a tarde, já muda a composição. Então, tem que ter uma série de cuidados. E isso, eu acho que são coisas que a gente pode oferecer genótipos, né? Já com qualidade, para que as pessoas possam produzir. Na sua opinião, você acha que as espécies nativas do nosso Brasil ainda são pouco exploradas? São muito pouco exploradas ainda. Eu acho que ainda tem um grande manancial a ser explorado. Mas tem esses desafios, porque à medida que você encontra uma espécie potencial, você tem que viabilizar a produção disso em escala, né? Até a fase de laboratório é relativamente fácil. Mas quando uma empresa te demanda 10, 100 quilos ou uma tonelada de matéria-prima desse óleo, então aí você tem que apresentar outro tipo de solução. Então, assim, é um processo que está caminhando. Nós temos vários exemplos de espécies que já estão sendo desenvolvidas, nativas. Por exemplo, tem uma espécie chamada bacaris, da cunculifólio, que é usada como higienizante. Eu falei da erva baleira, a própria pimenta rosa. Enfim, tem algumas espécies que já estão aí alavancando esse processo. Tá certo, Roberto. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. E sucesso no simpósio que está sendo realizado. Vai ser realizado semana que vem. Ok. Eu que agradeço e convido a todos para participar do simpósio. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho